Taxa de juros nas alturas, deflação registrada, será que chegou a hora de você investir em prefixados? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Primeiramente, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você não sabe o que é um título prefixado, eu vou te explicar aqui agora. Basicamente, nós temos dois tipos de investimentos, renda fixa e renda variável. Nos investimentos de renda variável, nós temos ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos no exterior, vários tipos de investimentos onde existe a possibilidade de você perder dinheiro, inclusive esse investimento se desvalorizar. Já nos investimentos de renda fixa, são investimentos mais seguros, onde você normalmente sabe, pelo menos mais ou menos ali, qual vai ser a sua rentabilidade no final das contas. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a renda fixa não é um tipo de investimento completamente livre de risco. Existem alguns riscos na renda fixa. O primeiro risco que existe na renda fixa é o risco de calote, que seria o risco do emissor do título não pagar. Só que nessa situação, em vários investimentos de renda fixa, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que é uma instituição sem fins lucrativos, financiada pelos bancos membros, onde numa hipótese de uma das instituições vinculadas a ele declarar falência, dar um calote, não pagar a dívida, você recebe o valor até 250 mil reais. Ou seja, até esse valor você está protegido em muitos investimentos de renda fixa. Não todos, e é importante você se atentar a isso. Mas se você investe em CDBs, LCIs ou LCAs, que são os mais comuns, você está sim assegurado pelo FGC. Mas é sempre bom conferir se a instituição onde você investiu tem vínculo com o FGC, entrando no Google e pesquisando www.fgc.org.br e indo em Instituições Associadas e procurando se a instituição emissora desse título está na lista de instituições. Um segundo risco que existe nos investimentos de renda fixa é o risco de liquidez, porque muitas pessoas se atentam apenas para a taxa de rentabilidade do investimento. Então olha um investimento, vê lá um prefixado de 14% e vê um outro de 15%. E a pessoa já pega o título com taxa maior, só que ela não se atenta para a liquidez desse título, que eu poderia chamar também de risco de custo-oportunidade. Afinal, liquidez é a capacidade de você poder retirar o seu dinheiro. Quanto mais líquido é um investimento, significa que mais rápido você tem o seu dinheiro de volta. Quanto menos líquido, ou seja, quanto menor a liquidez, mais demorado é para você ter o seu dinheiro de volta. Dando um exemplo, existem investimentos de liquidez diária, são investimentos com alta liquidez. Você consegue tirar o seu dinheiro em qualquer dia útil, e muitas vezes no mesmo dia, mesmo não sendo um dia útil. E existem investimentos com liquidez somente no vencimento, onde você não tem nem a possibilidade, nem se você precisar, de tirar o dinheiro antes do vencimento. Nesse caso, você pode abrir mão de uma oportunidade, e é por isso que eu chamo de custo-oportunidade. Afinal, se você pegou um investimento de taxa de 14% e surge um outro investimento melhor, você não consegue tirar desse investimento, que tem resgate somente no vencimento, para fazer essa outra aplicação. E o terceiro risco seria o risco de mercado. O que seria o risco de mercado? Esse tipo de risco é mais percebido nos investimentos do Tesouro Direto, sobretudo nos investimentos do Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Porque neles você consegue tirar o dinheiro com uma certa velocidade, né? Você tem uma liquidez em D mais 1, ou seja, solicitou o resgate hoje, amanhã, sendo um dia útil, você consegue ter esse dinheiro. Só que o risco de mercado é inerente à variação nas taxas dos títulos, possibilitando o que nós chamamos de marcação a mercado, que é essa oscilação nas taxas. Que pode fazer, inclusive, com que você, dependendo do cenário econômico e de quando você comprou o título, você acabe perdendo dinheiro também. Então, até mesmo para investir no Tesouro Direto, que são os títulos emitidos pelo governo, os títulos mais seguros do nosso país, você precisa entender sobre os riscos. E agora que eu já dei início falando de alguns tipos de investimentos de renda fixa, quais são, de modo geral, os investimentos de renda fixa, né? Quais são esses tipos de investimentos? Nós temos, basicamente, dois tipos de investimentos, os pré-fixados e os pós-fixados. Os investimentos pós-fixados são investimentos onde você tem uma taxa pós-fixada. Uma taxa que não tem como você saber exatamente quanto será o seu rendimento no vencimento do título. Seriam esses investimentos indexados ao CDI, que já foi falado aqui no canal. Também investimentos indexados ao IPCA, que é um índice inflacionário, né? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é o índice adotado aqui no Brasil como inflação oficial. E como não tem como você saber qual será a inflação no futuro, não tem como você prever exatamente qual será a sua rentabilidade. O que você pode fazer nesses casos é supor que a inflação seja em um determinado patamar, ou então que o CDI esteja em um determinado patamar, daqui a um ano, por exemplo, e assim você consegue ter uma estimativa da sua rentabilidade, mas não uma certeza. Já os investimentos pré-fixados são investimentos onde você tem uma taxa pré-fixada, uma taxa já conhecida no momento do investimento. A exemplo, você poderia pegar uma taxa de rentabilidade de 15% em um CDB, ou seja, 15% seria uma taxa anual. Mas aí, resumindo, você tem esses dois tipos de investimentos, os pré-fixados e os pós-fixados. E olhando por essa ótica, por você conseguir prever qual será a sua rentabilidade nominal, quanto o seu dinheiro vai render em um pré-fixado, e no pós-fixado você não ter esse conhecimento, não faria mais sentido você investir sempre em um pré-fixado, já que você sabe quanto que você vai ter no final das contas. E a verdade é que não, porque não existe limite para onde a inflação pode ir, não existe limite também para onde os juros podem ir. E nesse ponto nós precisamos falar sobre ciclos de mercado. E quando a gente fala de ciclos de mercado na renda fixa, nós queremos dizer um ciclo da taxa de juros, onde em 2014, como você pode ver nesse gráfico, nós tínhamos uma taxa de juros bem elevada, 2015 também, em 2016 ela começou a cair, veio caindo, chegou em 2020 em uma taxa baixíssima, de 2% ao ano, e ela subiu novamente. E quando você tem títulos emitidos por instituições, sejam eles pré-fixados, pós-fixados ou indexados à inflação, você naturalmente tem essas emissões de dívida em taxas semelhantes ao mercado naquele momento. E se você pegasse, por exemplo, um pré-fixado lá em 2020 com a taxa de juros em 2%, você pegaria um bom título pré-fixado de 5% de taxa, bom entre aspas, porque hoje nós sabemos que essa taxa é muito baixa, mas para a época era uma boa taxa de rentabilidade. Agora imagina se em 2020, com essa taxa de 2% ao ano, você pegasse um título pré-fixado para 5 anos, você estaria até 2025 com uma taxa extremamente baixa, pré-fixada no investimento, sendo que hoje existem pré-fixados na casa de 15%, alguns até mais do que isso. Então para investir em qualquer tipo de investimento, você precisa conhecer as variáveis desse investimento. Mas Marco, como hoje nós estamos com uma taxa selic em 13,75%, não faria mais sentido investir em pré-fixados agora, já que nós estamos no ponto máximo da taxa de juros? E a verdade é que sim, entre um momento de taxa de juros mais baixa e um momento de taxa de juros mais alta, faz muito mais sentido você pré-fixar uma taxa de juros mais alta do que pré-fixar uma taxa de juros mais baixa. Só que aqui também existe um detalhe, que eu falei recentemente em um vídeo, que foi um vídeo onde eu falei por que eu parei de investir em renda fixa. E a verdade é que eu comecei a investir há mais ou menos uns 5 anos atrás, e naquela época a taxa de juros já vinha caindo, tornando os investimentos de renda fixa investimentos pouco atrativos. Então na minha carteira de investimentos não existia renda fixa, eu só vim começar a ter renda fixa na carteira em 2021, porque naquele momento eu tive um certo objetivo para 2023, e eu comecei a fazer aportes em renda fixa. Então a renda fixa só é interessante em duas situações, quando você está começando e você não entende sobre investimentos, aí faz muito mais sentido você investir pelo menos a maior parte dos seus investimentos em renda fixa, ou então quando você tem um objetivo de curto ou médio prazo. Médio prazo seria até 5 anos, agora quando falamos de um horizonte de tempo de investimentos de 10, 20, 30 anos para a aposentadoria, ou até mesmo um horizonte de pra sempre, onde a pessoa busca apenas investir e no futuro viver dos rendimentos, nessa situação faz muito mais sentido você olhar para a renda variável, porque empresas, negócios, não tem limite de crescimento. Por mais que existam momentos bons e momentos ruins, empresas no longo prazo sempre crescem. E para resumir aqui, no momento de juros subindo, você tem renda variável se desvalorizando, porque quem tem ações vai começar a olhar para a renda fixa, que são investimentos seguros, às vezes garantidos pelo FGC, garantidos pelo Tesouro Nacional, e que agora estão pagando mais. E nesse momento de juros altos, por mais que você possa prefixar uma taxa muito interessante de rentabilidade, o que seria interessante para objetivos de curto e médio prazo, você também pode, se você estiver olhando para o longo prazo, olhar para ações descontadas, fundos imobiliários descontados, porque dessa forma você consegue, muito provavelmente, multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido do que se fosse nesse investimento prefixado. Mas isso é assunto para outro vídeo, nesse vídeo que eu vou falar apenas sobre os prefixados. E para você que não sabe onde encontrar bons investimentos prefixados, eu quero que você comente aqui embaixo se você gostaria ou não de um vídeo onde eu seleciono diversas instituições, mostro todos os investimentos prefixados dessas instituições para o prazo de 1 a 5 anos, e trago aqui para vocês. Mas já adiantando aqui, dentre algumas instituições que eu olhei recentemente, o Banco da Ecoval atualmente tem uma LCA, que aparece de vez em quando, próximo das 8 horas da manhã. Na verdade, 8 horas da manhã é quando são disponibilizados os investimentos, e eles não duram por muito tempo, geralmente nos primeiros 10, 15, 20 minutos, já acabou ali os investimentos, então você precisa ser rápido. Mas se você olhar por volta das 8 horas da manhã, você pode encontrar uma LCA de 12,60%. E se eu fosse você, entre CDBs, LCIs ou LCAs, eu sempre olharia, ou pelo menos na maioria dos casos, eu olharia mais para as LCIs e LCAs, porque elas são isentas de imposto de renda. E uma LCA de 12,60%, por ser isento de imposto de renda, equivale a um CDB de 15,3% ao ano. E se você não sabe, no Daicoval existe ainda uma campanha de indicação que te paga R$100, caso você abra a conta pelo meu link de indicação. Os detalhes sobre isso vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e com isso eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil, deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.